E hoje nós temos o quadro Qualifica aqui no Brasil em Dia. O Qualifica mostra para você diversas oportunidades de capacitação que o governo federal oferece de forma fácil, rápida e gratuita. Confira aí. Olá, eu sou a Lília, sou assistente virtual. Estou aqui para te ajudar a entrar na era da inteligência artificial de forma simples e gratuita. Quer embarcar comigo nesta jornada? Ou vai continuar vivendo na Idade da Pedra? Hum, eu preciso de uma imagem de um cachorro azul com bolinhas brancas usando fones de ouvido vermelhos. Pronto. Ah, até que ficou bom. Com sistemas de inteligência artificial, fica fácil fazer tarefas criativas e inovadoras. Se você fizer este curso, irá conhecer alguns aplicativos de geração de texto e de imagem como esse que me criou. Uau, demais, né? O link para você se inscrever está bem aqui, viu? A tecnologia está presente em todo lugar. Não dá mais para fugir dela. Por isso, conhecer o processo de design de novos aplicativos pode ser um diferencial na sua carreira. Anota essa dica e aprenda processos inovadores para criar soluções, obrigada, centradas nas necessidades dos cidadãos. Ai, 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 tá faltando criatividade aí na hora de criar apresentações virtuais. Então, seus problemas acabam de ser resolvidos. Eu tenho o curso certo para você aprender novas tecnologias que vão facilitar o seu dia a dia no trabalho ou estudo. Chega de trabalho tosco. Faça lindas apresentações de forma gratuita e se destaque. E aí, ainda tem dúvidas de que o futuro já começou? Aproveite as nossas dicas, se qualifique e voe cada vez mais longe. Tchauzinho!